A atrocentese de liso e lavagem e viscola-suplementação é uma técnica minimamente invasiva que nos vai permitir lavar toda a articulação. Como podem ver, é uma técnica que é realizada sob amecessia local, ou seja, não precisamos do bloco operatório, e com uma pequena amecessia o doente se sente confortável durante a intervenção. Depois, com umas agulhas muito finas, fazemos uma primeira porta de entrada que vai permitir dilatar a articulação depois fazemos uma segunda porta que nos vai permitir fazer um circuito de lavagem e esse circuito de lavagem é extremamente importante para iluminar os mediadores inflamatórios da articulação como podem ver neste vídeo. Importante, depois de remover todos os mediadores inflamatórios é lubrificar a articulação. No final da intervenção, após uma lavagem com cerca de 500 cc de lactato de ringa, nós usamos um ácido hialurónico de alta densidade que vai servir para lubrificar a articulação, mas também para reidratar o disco particular.